Ao meu lado é o seu lugar Tás perdida, onde estás? Tenho mesmo os travesseiros Tá grudado o seu cheiro Tentei me embebedar por você Tentando te esquecer Mas não foi suficiente Tudo vem me lembrar você Não há mais ninguém Que possa tirar você de mim Tudo me lembra você No bar, na esquina E quando chego em casa morro com o seu cheiro Volta pra o seu lugar Nossa casa, nosso quarto Sua falta é minha do mundo inteiro Te quero aqui em pouco tempo Se não eu morro Se não eu morro Eu não suporto E volta pra mim Por ti eu choro Eu te imploro E volta pra mim Por me adorar Por me adorar Por ti eu vivo A qualquer preço Tudo me lembra você No bar, na esquina No bar, na esquina E quando chego em casa morro com o seu cheiro Volta pra mim 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 E o desmonte inteiro